Motor, condição dos freios, parte elétrica. Tudo isso precisa ser minuciosamente inspecionado para que o motorista possa andar com o veículo. Agora, com a proximidade do verão e as constantes idas para as praias, por exemplo, esta ação se torna ainda mais importante, já que neste período do ano, devido às filas na BR-101, são registrados diversos casos de aquecimento do motor, problema que, segundo os mecânicos, ocorre pela falta de uma revisão antes de ir viajar. Por isso, neste sábado, os motoristas tiveram uma chance de realizar este trabalho, já que foi realizada mais uma edição da inspeção veicular gratuita promovida pelo Núcleo de Automecânicas do Estado. Esta ação faz um alerta para os motoristas, já que a revisão é uma forma de evitar possíveis acidentes. É um dos trabalhos da área de automotiva, que é muito importante, porque, vamos supor que a pessoa não fez a revisão, não fez, não inspecionou, e saiu na rodovia e deu um problema no freio. Ele acaba sofrendo um acidente, muitas vezes colocando em risco a vida de outros familiares, de outras pessoas que são envolvidas no acidente inocentemente. Felipe é um dos motoristas que sabe que para pegar a estrada, precisa estar com o carro em perfeitas condições, e ele aproveita para fazer um alerta para outros condutores, já que esta ação deveria ser uma rotina. Olharam todos os itens que tinham que olhar no carro, me deixaram parecer bem bom do que eu tenho que fazer no carro, do que eu tenho que mudar. Gostei muito, aconselho o pessoal a vir, fazer com rotina a sua inspeção no carro, que é muito bom para a segurança, para as estradas, para não acontecer problemas de acidente, é ótimo. Esta foi a oitava edição do evento em Tubarão. A inspeção ocorreu simultaneamente em outras cidades do estado.